Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Fico sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Fico sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Dez meses fazem, amanhã eu não sei se tô preparado Provi bater o martelo e condenar um réu primário E num assalto a banco, seguido de homicídio A pena é de dez anos, primeiro crime latrocínio Eu sei que me amava por eu ser um cara certo Mas como uma rainha pode viver sem castelo Eu só imaginei, mamãe, o que você merece Aí eu viajei pro mundo de um fico sete Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Fico sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Fico sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Dez meses fazem, amanhã eu não sei se tô preparado Provi bater o martelo e condenar um réu primário E num assalto a banco, seguido de homicídio A pena é de dez anos, primeiro crime latrocínio Eu sei que me amava por eu ser um cara certo Mas como uma rainha pode viver sem castelo Eu só imaginei, mamãe, o que você merece Aí eu viajei pro mundo de um fico sete Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Vivo sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Vivo sonhando com minha liberdade E acordo atrás da merda dessas gratis Mãe, a pena é longa mas não é perfeita E qualquer dia eu volto pra favela Tchau, tchau.